Oi gente, tudo bem então? Hoje eu vim aqui... Olha amor, tô vindo? Ah não cara Então, vim aqui falar pra vocês que vai sair uma nova série que vai se chamar Press Savage E vai sair de BTS e Blackbeak, claro né? Mas gente, aí eu vou lançar o trailer e ainda... Ó, depois de eu lançar o trailer Eu vou lançar o primeiro episódio, hein? Então, fica aí, espera! Gente, eu não tenho nada pra fazer, eu vou inventar isso Então gente, é, aí fica aí, espera da série Porque, assim, se não ser chamado Press Savage, não sei qual é o nome Eu tava ouvindo Press Savage e me deu a vontade de fazer essa série, entendeu? Aí cala a boca... Aí... Aí dá a vontade Aí pronto Mas é isso, gente, tchau! O protagonista vai ser a Lisa e o Jungkook Não sei porquê, mas se não for, vai ser o Jin Adesu Mas assim, eu vou fazer várias séries, entendeu? Que eu tô afim de fazer várias séries e eu vou fazer Vai ter... Deixa eu ver... Vai ter alguma série que vai ter o Jin Adesu com o protagonista A Jamie, o Zayhan com o protagonista É, vai ter! E vai ter! E pronto, é isso! Tchau, bye bye! Sayonara! Oi! E aí? E aí? Obrigado.